Essa aqui eu acho que é no banheiro Eu tô com medo da Ted Tom Ai meu Deus, corre, corre, Maria Clara, corre Meu Deus Fala galerinha, estamos desenvolvendo aqui no Roblox Nessa vez nós estamos jogando O que que vai ser jogando? Marinha Clara O Ted, o Ted, o Ted Olha o Ted, o Ted Meu Deus, Maria Clara, corre, corre Então galeria, a gente tem que achar as chaves E fugir desse Ted Gigantesco aqui Eu não sei pra onde eu vou Corre, corre, corre Meu Deus do céu, quase me pegou Então vou a Maria Clara, nossa O que que aconteceu? Pegou Não O que aconteceu galerinha? Eu já morri, é a primeira vez que a gente Tá jogando esse jogo né Maria Clara É escapar do Ted Muito legal Maria Clara Morri Cafou galeria Foi só uma demonstração Vamos mais uma partida Maria Clara Foi só uma demonstração como o urso morre né Foi uma demonstração que o Ted pega É claro Então vou mais uma partida Maria Clara De Ted porque a outra O titi caiu na armadilha O urso solta um mel Maria Clara e eu morri Eu sou o urso Nossa Eu sou o urso Meu Deus do céu galeria Maria Clara é o urso? Eu não acredito Vai ser mesmo Maria Clara é o urso Como é que você vai pegar? Pegou Peguei Você vai clicar na perfeita? Eu não sei Maria Clara Eu não sei A primeira vez que eu estou jogando Ai 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 Ae vamos pegar Galerinha se vocês estão torcendo pro titi Coloca hashtag titi eigenetrossa pra Maria Clara Platina Galerinha coloca muito Muito mesmo Muito Não foi. Gente! Veio uma titia aqui. Eu vou dar comida pra vocês. A comida de hoje vai ter mel. Não quero. Chama mel. O que que achei? Uma. Peguei, peguei. Peguei a chave. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, corre. A comida do céu. A comida do céu. Eu quase morri. A comida do céu. Maria Clara. Já era pra vocês. Pegou uma pessoa. Meu Deus, eu vou perdendo tempo. Eu não acredito. Eu não conheço o mapa. Vamos, galera. Ai, Maria Clara, não. Não, Maria Clara. Não, não, não. Deixa eu ganhar. Eu não deixo. Eu não deixo, não. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Achei, achei. Não, Maria Clara. Sai, sai. Eu fugi. Eu fugi. Não, não fugi, não. Nossa, essa chave aqui, onde é? Acho que essa chave era lá do começo. Tá tudo errado. Morri. Que susto, Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara. Tá igual no coração do vídeo passado. Tá acelerado. Igual. Igual da galinha. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Você ganhou esse desafio. Então vamos mais um. Eu quero mais um desafio. Maria Clara da Play. E vamos embora. Galeria, mais uma rodada. Pena que eu não sou. A pé de ursinhos no pau. Nem eu não sou, galeria. É muito divertido este jogo, Maria Clara. Eu gostei bastante. Eu acho que a gente vai jogar mais. A Maria Clara tem que ir pegando as coisas. Essa aqui eu acho que é no banheiro. Eu tô com medo da Ted. Ai, Maria Clara. Ai, Maria Clara. Ai, Maria Clara. Ai, eu tô aqui. Ai, eu tô aqui. Ai, eu tô aqui. 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 Ah, Maria Clara. Mas não tem como esperar, Maria Clara. Olha o tempo. Faltam três minutos. Pra gente poder conseguir escapar. Agora deixa eu pegar. Não deixa eu pegar nada. Oi, Maria Clara. Mas você tá me seguindo. Vai pra outro lugar. Procura outras chaves. Não adianta só me seguir não. É verdade. A gente tem que escapar. Olha. Olha o código, olha o código. Eu achei o código. Qual é? Qual é? Não sei. Tem que colocar lá na entrada. Na porta da entrada. Meu Deus do céu. Tô com medo agora. Ted, Ted, Ted. E aí? Meu Deus do céu, gente. Corre. 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 Cadê? Ela tá perto de mim. Ela tá atrás. Pegou? Pegou você? Ela tá atrás. Chave verde. Chave verde. Eu não sei. Tem chave verde. Bem chave rosa. É. Não, não, não. O que aconteceu? Pegou? Morri. Morreu. Morreu? Ai, meu Deus do céu, gente. Coloca a hashtag escapa pro Titi escapar. Torça energia positiva. Eu quero ganhar. Oi, Titi. Oi. O Titi. Foi aí que eu morri nessa porta. Eu tô vendo? Olha o tanto de mel. Gente, acho que da outra vez eu morri nesse mel. Não sei porquê. Meu Deus, cadê as chaves, Maria Clara? Meu Deus, não vai dar... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Será que as pessoas estão com as chaves? Não tão abrindo? Eu não sei. Meu Deus, gente. Não vamos achar, Maria Clara. Me ajuda. Meu Deus. Vamos achar, achar. Aqui, achei, achei, achei. E você tá chorando. Achei. Acareira, acareira. 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 Será que é aqui? Mel, mel. Ai, meu Deus do céu, mel, mel. Ai, meu Deus do céu, mel, mel. Ai, meu Deus do céu, mel, mel. Ai, acabou, acabou. Abre. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Eu não sei. Eu não sei onde é. Eu não quero ir para, né? Quer dizer, eu vou. Ah, não. 20 segundos. Não vai dar, Maria Clara. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, meu Deus do céu, urso. Sai, corre pra lá. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Vai, vai. Vai, vai. Não, não quero. Não, não quero. Vamos mais uma, Maria Clara. Vamos mais uma partida da Play. Vamos. Ai, meu Deus do céu, Maria Clara. Eu acho que eu virei um ursão. Eu acho que eu virei um ursão. Tem um sangue na minha tela? Tem um sangue na minha tela, galerinha. Vamos lá. Agora, quem tá torcendo por ti? Hashtag ti, ti, ti. Que eu sou o Ted. Eu vou pegar todo mundo. Ou quem tá torcendo pra Maria Clara escapar? Coloca o quê, Maria Clara? Hashtag eles têm divertido. Eu vou pegar um agora. Não, 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 não. Volta, 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 menininho. Volta, volta. Volta, volta. Volta. Como é que pega, como é que pega, Maria Clara? É... Eu primeiro, Maria Clara. Cadê você, Maria Clara? Vem aqui pro Titi. E eu achei a Maria Clara. E eu achei. Yes! Passearam. Pegou com a hashtag Titi. Isso deu muito bem. Eu tava indo muito bem. Coitado do Gabriel. Coitado do Gabriel. Coitado do Gabriel. Coitado do Gabriel. Pega, 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 pega. Pega! E essa vai ser a partida mais rápida de Ted que o Roblox já viu. Falta um, falta um, falta um. Só falta um. Falta só o Brian. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega ele, pega. Pega ele, pega ele. Pega ele. Pega, pega ele. Pega ele. O que que é isso? O Titi ganhou. Parabéns. 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 Vamos mais uma, Maria Clara. Vamos a saideira aqui agora. Vamos mais uma que tá muito divertido. Rock, 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 rock. Tá bom, galerinha. Começa mais uma partida e vamos lá. Vamos lá, galerinha. É a última partida e vamos escapar porque a gente não escapou. A gente mandou muito bem de Ted, mas não mandamos bem ainda de escape, Maria Clara. É. Ai, meu Deus do céu. Su, 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 su. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo de medo. Cadê ele? Ele sumiu, ele sumiu. Ele sumiu, ele sumiu. Eu tô com a chave azul, chave azul. Ah, aqui, aqui, aqui. Já achei, já achei. Eu tô atrás de você. Como é que abre? Abre porta. Ixi, esse é azul escuro. Ah, esse aqui é azul escuro, né? É. Esse aqui é azul de disfarça, gente. Disfarça. Não é aquela porta ali, não. Ai, Ted, Ted, Ted. Volta, volta. Volta, volta, Maria Clara. Volta, volta. Ai, meu Deus do céu. Ai, você consegue escutar atrás? Corre, corre, corre. Eu não sei. Eu brinco, eu corro muito. Quando eu vejo o urso, eu corro muito. Vem, Maria Clara. Corre. Tá atrás. Não olha pra trás, Maria Clara. Corre, Maria Clara. Não para. Pegou. 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 Corre, gente. Corre, meu Deus do céu. Não tô achando as chaves. Ai, corre. Corre da boca. Corre da boca. Corre, corre. Corre, corre. Não olha pra trás, Maria Clara. Não olha pra trás. Meu Deus do céu, ele tá muito perto, Maria Clara. Ele tá muito perto. Aí, ó. Abri, abri, abri. Agora corre. Tem que correr. Ele tá atrás? Tá. Ele tá atrás, Maria Clara. Meu Deus do céu, 5 minutos, 5 minutos. Ah, tem coisa aqui pra cima. Tem coisa aqui pra cima. Não sabia. Aqui é o quê? Qual que é aqui? Qual que é? Ah, o urso. Você vai pra trás de novo. Ai, você me vem. Ih, ele pegou? Ele pegou, Maria Clara. Meu Deus, faltou Titi. Quatro minutos. Ai, não, 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 não. Ai, corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Corre. Corre, gente. Corre, corre. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu não sei, eu não sei. Ah, não. Ele me pegou. Ele me pegou também, Maria Clara. Eu não acredito. Eu adorei esse jogo. A gente tem que jogar mais vezes, Maria Clara, porque esse jogo é muito divertido, Maria Clara. É bem legal mesmo. Muito divertido. Eu tô, ó. Maria Clara, suando. Eu tô suando. E se vocês gostaram também desse vídeo, já vai deixando seu like, like, like. Se inscreve aqui no canal. E o que mais? E compartilha o vídeo com todos. E também compartilha o vídeo com todos. E também compartilha o vídeo com todos. Para não perder nenhum vídeo, não. Então é isso. É isso aí. Vamos despedir de todo mundo, Maria Clara. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.